Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Blade Fortnite, e sim, eu falei pra vocês, essa temporada com o cubo aí, a gente vai ter várias thumbnails roxas com as cores do cubo. Eu não sei se é a thumb que a gente tá aqui nesse vídeo aqui, que no caso é a capa ali na hora que você clica no vídeo, se ela tá roxa o suficiente ou não. Se você acha que ela não tá roxa o suficiente, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente dá uma tunada nesse roxo na próxima vez que o cubo aparecer. E o que a gente vai falar a respeito do cubo? Ah, moleque, a gente vai falar um negócio aqui que tá interessante, eu ainda não vi com meus próprios olhos, e olha que eu caio toda hora em lugar com o cubo, eu passo o tempo inteiro nesses locais com o cubo, que são esses locais aqui ó, sempre tem um cubo nessas regiões, e eu não vi o cubo fazendo o que ele fez há muito tempo atrás, que é simplesmente rolando. Os cubos estão se movendo, galera, eles já começaram a rolar de um lado pro outro, eu acredito que ao longo da temporada a gente vai ver eles se movimentando pelo mapa inteiro, indo pra um local que parece que já foi descoberto, eu vou falar pra vocês. Dá uma olhada nesses clipes aqui, tem um monte de gente que já viu eles rolando, os bichos não param de rolar de um lado pro outro, eu acho que uns três cubos diferentes já rolaram. Eu queria muito ver isso, porque há muito tempo atrás a gente viu isso pela primeira vez, eu acho que a Epic é a única empresa que consegue fazer um hype tão grande, com uma coisa tão simples, que é um cubo virando dentro do jogo. O cubo ter aparecido pela primeira vez foi um absurdo, e quando ele começou a se mexer foi mais bizarro ainda, e ele começou a largar várias runas pelo mapa naquela época, e dessa vez parece que ele vai fazer uma outra coisa. Não é confirmado pela Epic, isso aí são os leakers que falaram, mas ainda não tá confirmado, aquele confirmado, confirmado. Parece que o cubo vai se multiplicar, a gente tem o cubo grande, que seriam os cubos ali do mal, os roxos, e parece que eles vão simplesmente largar uns cubinhos por aí também. Se isso é verdade, eu não sei. Mais uma vez, não é informação oficial, é especulação dos leakers e de leakers que a gente já conhece há bastante tempo. Se você não sabe o que é o leak, é o pessoal que vaza as informações, são os hackers que entram nos arquivos do jogo e veem o que tem ali por dentro. E acabam passando informação de coisa que vai acontecer no futuro. Mas eu queria muito ver isso, cara. Eu queria ver muito esse cubinho rolando desse jeito aí. Eu já caía muito nesses locais aí que tem o cubo. Agora eu tenho uma desculpa enorme pra continuar caindo. E aí vocês vão encher o saco de ver eu caindo nesse lugar. E das thumbs roxas também. Eu acho que a gente não tá tendo thumb roxo o suficiente, cara. A gente vai ter que começar a mudar isso. E a gente tem mais uma coisa também. Dá uma olhada nessa imagem aqui que o Hypex postou. Seria a rota de cada cubo que tem dentro do mapa agora. Pelo menos dos que já estão dentro do mapa. A gente não sabe se vão ter mais, né? Foram esses pequenininhos, não sei se eles vão crescer. Ou vai que tem algum voando ainda e ele cai do nada. Essa daí é a rota de cada cubo. Vocês podem notar que os roxos, eles fazem uma volta, mas todos eles vão parar no meio do mapa. O que indica que realmente o ponto zero ainda continua no meio do mapa como a gente suspeitava. Quando os ETs tentaram roubar o ponto zero, eles jogaram aquele raio e o raio simplesmente empurrou o ponto zero ali pra dentro. Então eu acho que é isso que aconteceu. O cubo, da outra vez que ele apareceu, ele rodou o mapa todo jogando runa e ele foi parar aonde tava o ponto zero. A gente só foi descobrir o ponto zero depois, tipo umas duas temporadas depois. Mas ele foi pra lá. E um detalhe é, o cubo dourado, que se encontra aqui em Alameda, ele vai fazer uma volta bizarra. Vocês podem ver aí, ele vai dar uma volta, ele vai subir pelo norte do mapa, então ele vem por cima, dá uma volta e depois ele vai pro meio. Já os outros, eles vão fazer uma rota um pouco menor. Então o cubo dourado, quando ele começar a se mexer, ele vai se mexer numa velocidade bem rápida. Porque o percurso que ele vai fazer é muito longo. Eu sei que a gente tá com pouquíssimo tempo de temporada e já tem cubo se mexendo, então eu acho que a época tá tipo, mexe um, mexe outro, mexe não sei o que, só dizendo ali o que vai acontecer. Mas de repente eles vão começar a rotacionar de hora em hora, como eles estavam fazendo, como o cubo Kevin fez no passado. O cubo Kevin que eu acredito ainda ser aquele cubo que tá aqui embaixo, que é o cubo azul, o cubo do bem. Então a gente agora tem o cubo Kevin, a gente tem o cubo Carlos com K, e eu esqueci qual é o nome do outro que vocês deram também, cara, eu esqueci o nome dele. Eu sei que tem os nomes oficiais nos arquivos da Epic, que é o Blue Heaven e etc, mas é assim que a gente tá chamando eles. Bom, eu queria falar isso pra vocês, que eu acredito que algumas pessoas não devam ter visto. Vocês que já jogam há bastante tempo, isso é um negócio nostálgico demais pra gente. Eu quero muito pegar a imagem de eu mesmo vendo o cubo virar ali. Nem que se eu entre numa partida grave só esse momento, e é isso. E também um outro momento que ele cai ainda em cima da gente, que se eu não me engano ele leva a gente, a gente é eliminado. Incrível, incrível. Eu não tenho nem como descrever os níveis de nostalgia que eu tô na cabeça agora. E eu tô me divertindo muito jogando essa temporada. Mesmo com partidas extremamente tryhard, nível de dificuldade enorme dentro das partidas, mas eu tô me divertindo bastante. Eu quero ver quando que a gente vai ter aquela partida mamata, aquela que a gente fala, caraca, nem acredito que isso aconteceu. Ainda não aconteceu nenhumazinha, nenhuma vezinha sequer. E olha que eu já joguei bastante, mano. A gente tá no nível 145. Tá certo que eu dei um monte de dica pra vocês ontem, se você não viu. Dá uma olhada no meu vídeo de ontem às 10 horas da manhã. Como subir de nível rápido no Fortnite temporada 8. Vai ajudar muitos de vocês a subir de nível. E sim, a gente tem um vídeo bônus hoje às 6 horas da noite, sim. A gente tem mais uma skin pra estrear. Então se você voltar aqui às 6 horas, em ponto, o vídeo já vai estar no ar pra você assistir. Assim como o vídeo das 10 horas da manhã, de amanhã também. É isso, ladies and gentlemen. Falei pra caramba aqui com vocês agora. Essas intros tão boas, moleque. Vocês estavam falando que ontem eu fiz um vídeo que era só intro, né? É, mano. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Porque eu falei das negócios de XP e etc. As intros só tão ficando cada vez mais longas. Ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos descer ali. Vocês vão gostar do Outfit como é que tá. Em homenagem aí ao Cubo Kevin, ou Blue Heaven, ou Cubo do Ben, ou Carlos, ou sei lá quem é. É que tem tanto cubo nesse mapa que eu já não sei de mais nada. Bom, time, é o seguinte. O que a gente vai fazer é descer aqui. Eu acho que eu vou des... Eu posso descer aqui em cima. É um local bom de cair até. E dali a gente vai descer pro Blue Heaven. Pro famoso Kevin. Aquele ali é o Kevin, mano. Ele é o original. Ele é o que a gente transformou, mano. O cara é gente boa. Cara, a gente pode cair direto nele, pra falar bem a verdade? É que eu caí hoje, ontem, quer dizer. Eu caí ontem. Tomei bala dos caras daqui de cima, velho. Três malucos ali em cima. O cara ficou parado ali. Ó, ele tá vendo. Ui, caramba, ele vai tirar em mim? Não, não vai. Eu não posso pegar isso daqui. O loot é bom aqui, mano. Aí, detemos. Ó, eu tinha uma... Uma quest do Esteban. Pode vir aqui, ó. Pega isso aqui. Nossa senhora. Que loot é esse, mano? Assim? Ó, só encostar. Encostou, ó. Pegou. Pegou. É isso, mano. Aí, ó. Só se curando. Tranquilidade, galera. Tranquilidade. O Kevin vai providenciar. Fica tranquilo. Esbarrei nele sem querer. Aê. Aê. Providencia. Ele providencia pra gente. A gente não passa fome com ele. Dá pra vir mais baú também. Não foi partura dos baús, não. Ó, esse set aqui é muito nostálgico, né, mano? O Skull Trooper, né, mano? O Skull Trooper, ele é... É uma skin sensacional, velho. Tá maluco. Ó, skin boa. Eu lembro dela, cara. Nossa Senhora. Eu lembro quando ela voltou na loja pra gente poder pegar. Eu fiquei louco, velho. Fiquei louco. Eu decidi colocar o cubo Kevin aqui nas costas, né? Esse aqui é o Kevin. E... A picareta não tem muita diferença. É que eu gosto bastante dessa picareta também. Eu gosto do som dela. O som dela é bom. A gente vai pra lá, ó. Ali. Aí a gente fica full pedra em dois segundos. Eu joguei bastante Fortnite esses dias que eu tô me sentindo como se eu estivesse mais acostumado até com o jogo. Não joguei nada desde que saiu a temporada nova. Eu não joguei mais nada. Não joguei nenhum outro jogo, mano. Somente Fortnite. Minha mira voltou a ficar decente. Aí eu erro muito de... Pra que que eu fui falar um negócio desse, mano? Minha fama. Não acabam as balas do cara? Mano, as balas do cara, elas simplesmente não acabam. As balas do cara, desse cara, elas são infinitas. Tem coragem mesmo, né? Tá. Tem os aí que eu uso aqui. Catão, mano. Tem que farmar, mano. Pode vir, não. Eu vou ficar só te aguardando. Aí é fogo, né, mano? Bom, ele fez isso tudo. Esse show todo aí. Só pra eu poder parar pra dar a árvore mesmo. É sério? E aí, vem, mano. Eu não consigo sair sem ele me ver, né? Obrigado pela pump. Cagada tem limite, né, velho? Pelas balas mentirosas. Olha a pump dele, cara. A gente tinha se dar... A chance da gente se dar maior era grande. Ainda bem... Que eu dei um farm violento ali, velho. Não sofreu nada. Sofreu com a sorte só dentro do cara. De dar três tiros e pegar tudo na cabeça ali, basicamente. A gente tava de famas branca também, né, mano? Famas branca é pra... Quebrar qualquer um, mano. Eu não sei se ele tava querendo vir no Kevin aqui, mano. Beleza. Tamo full de novo. Eu tava na dor... Exatamente isso que aconteceu comigo. Só que eu tava indo pra lá. E aí eu tomei bala pra caraca de um cara. A sorte milagrosa dos HS. E me lasquei. Conseguimos fazer um farm bom aqui de madeira já. Pedra... Essa daqui é grande, essa pedra aqui. Essa vale a pena. É que a gente tá indo pro lugar de pedra, mano. Pedra igualzinha. Essa daí dava 100. Tem carro? Não. Vamos pegar isso daqui, então. Opa. Se eu descer ré, acho que quebrava. É que eu não... Não tinha esputado primeiro. Para. Olha o cubo. Esse cubo é um dos que se mexeu, né? Pô, você mexe agora, mano. Não tá na... Acho que é horário redondinho, né? Uma hora, duas horas, três horas. Por aí vai indo. Pimenta do caramba, velho. Pimenta do caramba, velho. Pega isso aqui logo. Leve isso aqui no lugar. Leve isso aqui. Perguei ela de longe, mano. Pra pressionar os outros, tá bom demais. Alguém bateu aqui? Toma cuidado com o fantasma, mano. Não quero nem pegar baú, mano. Eu quero só... Pegar pedra. Ômega. Ômega é o de school, velho. Esse item é bom, mano. Vou soltar um vídeo depois com ele. Vamos ver. É bom pra caraca isso aqui, velho. O cara tá com um mítico ainda. Eu não vou pegar ele agora, não. Deixar vocês verem depois. Aqui a gente tá na ponta esquerda da safe, velho. Eu tenho que sair daqui. Aqui a gente vai ser pressionado por um monte de player aqui nessa região aqui. É furada ficar aqui. Olha ali, ó. O cara tava do nosso lado, mano. Ele entrou na casa ou não? Tá farmando. Tá farmando. E aí, ó, velho. Não apareceu. Por que que não apareceu que era meu? Não tava aparecendo que era meu, cara. Por isso que eu tava atirando. Eu comecei a atirar e ele achou que era dele também. E essa alixira ainda joga a gente lá em cima. Ela vai ser bem útil agora. 10 pessoas vivas. Larguei meus peixes. Vamos lá, school trooper. Eu já subo aqui boladíssimo. E aí, eu já me dei muito mal aqui nesse lugar. Tá, a gente tá na ponta do norte. Bem, a gente tá bem. A gente não tá mal aqui. Aqui a gente pode segurar agora. Opa. 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 O que é isso? Meu Deus Tomei muito dano, velho Meu Deus do céu Com a P90 Você não deixa o cara descansar, velho O cara não consegue parar, mano Eu preciso de cura Tem um cara subindo Eu vou tentar achar aqui dentro Tá rochando que nem um louco no cara Estão os dois lá? Vou ter que tentar, velho Deveio ter deixado ali Peraí ele Minha P90 ficou Eu falei da mira Eu vou ter que ver Ah, tá zoando, velho Como que não pegou minhas balas? Vem, vem, vem Tá me zoando Uau Uau Eu errei muito tiro nele ali na maior hora, cara Era esse cara tava... Mano, como, como que tem... Mano, como? Ele deve ter pegado as curas do cara lá de baixo Sei lá o que ele fez, velho Porque ele levou dano O outro cara tava na vantagem em cima dele E ele continua... Mano, sei lá o que aconteceu aqui O cara simplesmente escorregou e caiu Eu não sei se ele ficou sem material O que aconteceu Mano, isso é o Lazy Jet Se vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Bola disso E deixa seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou aí dos cubos, mano Cheio de cubo voando pra tudo que é lado Rolando de um lado pro outro Pra cima e pra baixo Não sei lá o que que tá acontecendo Inscreva-se no canal Se inscreve-se no canal pra não perder nenhum vídeo Valeu Falou